Música Estamos de volta com o programa da Combiade Minha Gente Deixa eu dizer pra vocês rapidamente Quem vai participar daquele negócio De dar aquele tapa no visual É quem tá querendo namorar Você tá aí procurando namorado Não tá se achando bonito ou bonito A gente vai ajudar a dar uma melhorada no visual Pra procurar um namorado Então quem tem que participar é quem é solteiro E tá querendo namorado Fica atento e manda um vídeo 12 horas e 39 minutos Vamos lá pro sorteio das semanas premiadas Número 1 que é do primeiro sorteio já tá aqui E eu vou rapidamente aqui sortear mais um número Atenção Número 0 Você que tá aí do outro lado, número 0 Vou sortear mais um número Você que comprou agora, é importante comprar mais de um Pra poder você ter muitas chances pra poder ganhar Número 7 Número 7 Você que tá aí do outro lado Lembrando que é cumulativo Lembrando que você que tiver o jornal Com essa numeração que vai sair já já aqui Tem que vir amanhã no programa buscar, viu? Número 0 de novo Você que tá aí do outro lado Presta atenção Até o final do programa você tem que vir buscar seu prêmio Seus 100 reais Tem que trazer o jornal E é uma identidade Tem que trazer o RG Poxa 7 de novo Eita que eu vou já levar a peia aqui do diretor Que ele tá assim Não tô mexendo direito 4 Tá aqui o número 4 Olha só essa numeração 01 que é do primeiro sorteio 07074 É bom ser número assim Difícil Assim todo diferente Que é porque aí você ganha logo Valendo 100 reais Se não vier amanhã Até o final do programa O sorteio de número 2 Já vai valer 200 reais Traga o jornal inteirinho E a carteira de identidade A gente vai ficando por aqui Trazer a capa do jornal inteirinha Sem rasura Sem rasura no número Sem rasura no jornal A gente vai ficando por aqui E até amanhã E amanhã tem mais sorteio Tchau gente Tchau gente